Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia? O nome é Denilson, você está no canal DRM, é, não se enganou não, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos, e eu sou o apresentador desse programa. Estou diferente, né? Hoje eu estou com uma gravata, hoje eu estou com um terno, hoje eu estou a caráter, mas eu quero dizer para vocês que roupa não salva ninguém não, tá? De repente você gosta da minha aparência assim, com gravata, né, que tem uma simbologia em cima das gravatas, e uma simbologia egípcia, muito, muito feia, né? E o terno lembra o tempo em que a gente era pastor do sistema evangélico. Então, eu quero mostrar para todos vocês que a roupa, gente, ela não vai salvar ninguém não, e a rússia, quando ele morreu, ele morreu sem roupa, né? Tiraram a roupa dele, e perfuraram o corpo dele. Então, isso é importante eu passar isso para todos vocês, porque o meu obrigado por vocês assistirem o nosso programa, assistirem o nosso canal, e o motivo de nós estarmos aqui é para anunciar a essa multidão de pessoas brasileiras que foram enganadas até hoje, a palavra da promessa, a promessa que foi feita para Adrão. Qual foi a promessa pelo leão da tribo de Arrudá? A promessa de que ele viria depois de cinco dias e meio, e como um dos filhos de Adão, ele ia toar a sua vida em favor de muitos, não de todos. E eu quero dizer para todos vocês, meus amigos, você que acompanha o canal DRM, você que está sempre nos acompanhando, eu quero dizer para você, olhando nos teus olhos, e falar para você, o verdadeiro nome do Salvador é Iaruxua. É esse nome aqui, que está aqui em cima. Iaruxua. Iarro, salva. E eu vou falar isso até quando deixarem a gente falar, porque haverá tempo que a gente não poderá mais falar de Iaruxua. E eu quero contar uma passagem sobre Iaruxua para que vocês possam entender como é isso, como acontece isso. As pessoas pensam assim que roupa salva, que a pessoa, por ela, não dá uma impressão de santidade quando você está vivendo uma pessoa de terra, de gravata, não dá uma, não passa, mas a santidade não está na aparência, gente. A santidade está dentro de cada ser humano. E é isso que Iaruxua veio transformar a vida de cada pessoa, cada um de vocês que estão nos vendo, Iaruxua veio transformar a sua vida. Eu quero dizer para o povo brasileiro, todo o povo brasileiro, a descendência da tribo de Arrudá, que vieram nos navios negreiros para a nossa terra, os nossos antepassados, eu quero falar para todos vocês que existe uma promessa de salvação. O Lúcifer iria enganar a muitas pessoas, como está enganando as muitas pessoas. Mas você que está aí nos vendo, você que está nos acompanhando, você tem observado que nós temos mostrado para vocês os livros apócrifos, nós temos mostrado isso aqui, o livro apócrifo, que o canal é dos livros apócrifos, o canal é dos livros apócrifos. Nós mostramos para você que nós lemos a Bíblia, a Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui, nós lemos ela, porque foi através dela que muitos conheceram a palavra do Criador, essa Bíblia aqui. E ultimamente, eu estou lendo essa Bíblia dos judeus, essa aqui, a Bíblia Dalet, é a Bíblia que contém a Torá, a Bredi Hadashah, e eu estou lendo para vocês. Então, eu estou dando uma série de informações que não vai deixar você com dúvidas que o nome verdadeiro é Yahushua. Nessa Bíblia aqui, nessa Bíblia do João Ferreira de Almeida, o nome está Jesus. Nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia judaica, é uma Bíblia Dalet, está Yahushua. E eu vou falar para você o que aconteceu na conversão de Mateus, ou Matityahu, a conversão de Matityahu. O que ele fez no dia em que ele se converteu? Você quer saber no dia em que Matityahu se converteu? Eu vou falar para você no dia em que ele se converteu. Aqui, olha. Yahushua come com os pecadores. Isso, essa palavra, ela remonta muito aos tempos de hoje, sabia? Porque existe, não só dentro das igrejas evangélicas, como na igreja católica, como no espiritismo, como no budismo, na maçonaria, existe um protecionismo da sua religião. E também com aqueles que seguem a Yahushua. Eles estão criando grupos. A igreja, por exemplo, na igreja você não pode, tem igreja que você não pode ir sem terno. Tem igreja que você já pode ser interno. Tem igreja que o pastor só faz o culto lá de terra e gravata. Tem igreja que o pastor não faz culto de terno e gravata. Não é verdade? O terno e a gravata vai salvar alguém? Não, não vai salvar ninguém. Porém, a gente sabe que existe, cada lugar tem o seu, a sua doutrina. Eles chamam de doutrina. A doutrina do homem mesmo, das proibições do homem. agora está se modernizando a ideia de que você pode vir de a mim como estáis. As pessoas falam assim, vir de a mim como estáis, mas não permanecei. Gente, é importante você que é de Yahushua entender o seguinte, quando a gente está com Yahushua, a mudança é interna, gente, não é na aparência. A aparência pode te enganar. A mudança é por dentro. Então, a gente tem que entender todo o ser humano. A gente tem que entender todas as pessoas. A gente tem que criar um laço de amizade, porque quem é o dono da obra, quem comanda essa obra, não é o homem. É Yahushua. Yahushua, ele está vivo e presente comandando essa obra. Então, muitas pessoas estão largando as igrejas, deixando de ir a culto na igreja e fazendo do WhatsApp a sua igreja. Estão fazendo do WhatsApp a sua igreja, quando na verdade você não tem que estar ligado mais à igreja nenhuma. Você é a igreja. O culto é para você. E todo dia você tem que fazer culto para você. E como é o culto para você? Você verificar se você não está desejando mal para o seu próximo, se você não está tendo pensamentos, aqueles pensamentos de desconfiança, as pessoas desconfiadas. Você já viu que tem muitas pessoas com Yahushua que elas são desconfiadas. Esse irmão aqui não está agindo como os outros irmãos estão agindo. Você não está dentro das pessoas. Você não conhece a pessoa por dentro. Você não sabe a intimidade que ela tem com o Criador. Então, tem pessoas ficando nervosas em grupos de WhatsApp, pessoas ficando nervosas no Telegram, pessoas achando que elas são uma dona da verdade. Gente, a verdade é uma só. A gente sabe que a verdade é o nome do pai no filho. O nome do pai a gente sabe que é Yahushua. E o nome do filho a gente sabe que é Yahushua. E eu vou contar essa passagem aqui no livro de Lucas. Vocês sabem que Lucas era médico. Lucas não esteve com Yahushua, tá, pessoal? Mas ele fez uma pesquisa e eu vou ler no livro dele a conversão do Matitiarro. Porque eu não vou falar do próprio Mateus se convertendo. Vou falar como Lucas soube da história da conversão de Mateus. Tá no livro de Lucas no capítulo 5 versículo 29. Escuta só essa história. Yahushua come com os pecadores. Tá aqui, ó. Yahushua, tá vendo aí? Yahushua come com os pecadores. Eu poderia ler na Bíblia do João Pedro de Almeida, mas ali tá Jesus. eu vou falar de Yahushua. Jesus é um nome inventado pela Igreja Católica e pelo Império Romano. Está escrito assim, e Matitiarro, ou Mateus, fez um grande banquete em sua casa. Olha só, pessoal. Deixa eu ler um pouquinho antes. Está dizendo o seguinte, ó. E aconteceu que depois disso, assim, ó. Yahushua convida Matitiarro para ser seu seguidor, seu discípulo, emissário. Tá vendo aí? e Yahushua convida o Mateus para ser o seu discípulo. Convida. Mas quem era Mateus? Quem era Matitiarro, gente? Quem era o Matitiarro que Yahushua convidou? Nada mais, nada menos do que um coletor de impostos. Era. Um cara odiado por todos. O cara mais odiado aonde? O que ele fazia esse coletor de impostos? Ele ia de casa em casa. Isso é para você ver que as pessoas não andavam na miséria naquele tempo, lá em Yahushua. Ele ia de casa em casa e ele pegava os impostos. Ele recolhia os impostos. Uma parte ele tirava e a outra parte ele entregava para os romanos, para Pilatos. Então ele escolhia e a casa tinha sempre as casas que ele ia e eles cobravam impostos. Que nem hoje, gente. A gente quando paga da mesma maneira a gente paga imposto. A gente paga imposto para pagar dívida externa, a gente paga imposto para o governo. Quando você compra uma bala, um feijão, um arroz, você pega um ônibus, qualquer coisa que você compre, ali está embutido o dinheiro do governo. O teu imposto está sendo pago. Luz, água, o carnê lá da cama, do sofá, da geladeira que você comprou, tudo ali tem imposto. E o publicano era o cara impidoso. O republicano, o coletor de impostos do Mateus, ele era um cara impidoso, rapaz. Ele era um cara que não ligava para esse negócio e a pessoa só tem esse dinheiro que não. No dia certo ele estava lá. Ele era que nem a geota. Ele estava lá cobrando. É que nem aquele cara, aquele moço que vende aqueles objetos que bate da sua casa, que vende e cobra de semana em semana. Não tem um pessoal que acho que são meninos cearense que faz isso. Eles vão lá, levam o cesto, levam o espelho, panela. As mulheres que adoram comprar essas panelas. Então, o Mateus ele ficava só esperando o dia certo para passar. Então, o pessoal tinha ódio dele, ódio, ódio mortal, principalmente aqueles que acreditavam em Arrúxua. Porque Arrúxua ia pregando, a multidão ia atrás dele e Arrúxua pregava sobre o reino do céu, o reino do pai, como é que era o reino do pai e via aquele camarada adorando Roma, adorando o império romano. Então, ninguém entendia nada. Os discípulos, então, não entenderam nada. O Judas, então, ficou com raiva de Arrúxua. Porque Arrúxua passou e chamou. Está aqui, ó. E aconteceu que depois disso saiu e viu o publicano assentado na recebedoria e o seu nome era Matitiarro e disse-lhe segue-me. E ele deixou tudo, ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Olha que fé do Mateus, hein, gente? Que fé do Mateus, hein? O republicano, ele, e era político, né? Ele era político. Ele ouviu falar de Arrúxua, ele largou tudo e passou a seguir a Arrúxua. Aí, o que ele fez? Ele se converteu. Aí, muita gente ia ficar escandalizada do nosso grupo, aí, do grupo do WhatsApp. Muita gente deveria ficar escandalizada se ele estivesse aqui hoje. Ele fez uma festa, ele deu uma festa, gente, é. Aí, ele fez o seguinte, ó, e Matitiarro fez um grande banquete em sua casa. Então, na sua casa, ele fez um grande banquete. E ali, havia uma multidão de publicanos. Olha só, ele fez questão, gente, de anunciar para todos os publicanos que ele, a partir daquele momento, estava seguindo aí a roxa. Olha que coisa linda. Então, às vezes, você vê num grupo, aí, as pessoas, criam uns vários grupos aí, e a pessoa entra nesse grupo. Gente, a gente não tem que temer se a pessoa vai se escandalizar. Muitos se escandalizaram com a roxa, gente, muitos. Talvez muitos vão se escandalizar agora porque eu estou usando terra na gravata. Poxa, olha lá, o Denilson está usando terra na gravata, como se eu não pudesse usar roupa nenhuma. Eu posso usar tudo, tudo eu posso fazer nessa terra. O que importa não é a minha aparência, o que importa é o que eu sinto por dentro de mim. Eu não tenho o direito de ficar comentando sobre vida de terceiro, ou ficar pitando na vida de terceiro, porque eu estou sabendo de alguma coisa de a roxa e eu quero levar as pessoas dentro daqueles moldes antigos. Essa é a mensagem para você. Aí ele está dizendo assim, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa e os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Agora tu vê a barra que a roxa enfrentou. Ele ali sentado com aqueles publicanos e os caras religiosos, políticos religiosos, os escribas e fariseus, os escribas que sempre anotavam. E os fariseus eram os doutores da lei. Falando aí, esse cara, eu estou dizendo que esse ia roxo aí, você conhece como Jesus, ia roxo aí, não taco nada, o cara comendo com um montão de pico, é como se eu hoje saísse, gente, e fosse, por exemplo, num pagode, numa festa de pagode, chegasse a ficar só no meio da festa da pagode, lá dos pretinhos, que a maioria do pessoal que gosta de pagode é pretinho, numa roda de mesa, num samba de roda, era mesmo se você chegasse lá. Você acha que o pessoal da igreja ia aceitar isso? Vê o Denilson que fala na televisão, que fala no YouTube, e lá no meio da roda de pagode está todo mundo bebendo lá, e eu lá, conversando com todo mundo, batendo papo, porque tem um amigo lá dentro que acredita em aruxa. Você está imaginando como é que é o negócio, gente? Então é isso que eu estou te falando, as pessoas se escandalizavam com isso. E aí os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos dizendo por que comeis bebês com publicanos e pecadores? Aí a rocha respondeu e disse não necessita de médico os que estão são, senão os que estão enfermos. Eu não vim chamar justo, senão os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar para onde? Ao arrependimento. Ele não veio chamar para a igreja, ele não veio chamar para grupo de WhatsApp, ele não veio chamar para Telegram, ele não veio chamar para nada, ele veio chamar para arrependimento, gente. Vocês, eu, nós temos que nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. É isso que ele chamou, gente. E é isso que ele deu uma paulada nos religiosos da época, naqueles que olhavam para a aparência, naqueles que ficavam fitados nas doutrinas, aqueles que seguiam a lei de Moisés. Ele veio falar para todo mundo que ele veio instituir uma nova realidade para as pessoas. O ia roxo, gente, ele não é igual a Jesus. Ele não é igual a Jesus, definitivamente. Ele não precisa que você abre sua boca para poder ficar gritando, escandalizando, gritar, ah, Jesus, eu te amo. Não. ele quer que você dentro de você declare, lá onde ninguém pode ver, o pastor não pode ver, eu não posso ver, mas dentro de você, lá dentro da sua alma, ele vai transformar ela, ele vai fazer você enxergar as pessoas como todas as pessoas, todo ser humano é Iarro, todo ser humano é Deus, todos. Não importa, todos eles estão enganados nesse mundo de trevas, fazendo a vontade de Arrasatã, mas eles são filhos do Criador. E eles estão tentando, achando que vão criar essas leis, esses passaportes, essas doutrinas que eles estão, tanto do mundo como da igreja, que vão agradar o Criador, que vai salvar a humanidade, que vai curar a humanidade. não vai, gente, porque a nossa luta é contra o principato e o circo está aumentando e esses seres vão se manifestar para o mundo, eles vão aparecer porque eles não podem ficar escondidos, eles vão aparecer, esses demônios que estão na sociedade, eles vão aparecer e muita gente vai se surpreender. E eu quero estender um convite para você. Eu gostaria que você, nessa manhã, pudesse botar a mão no seu peito, no seu timo e deixar a Yerushua entrar na sua vida. Esse é o ano aceitável de Yerushua e ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida, ele vive reina e ele quer salvar a sua alma da perdição. Aceite Yerushua, pesquise sobre Yerushua e você vai ver o quanto Yerushua te ama, o quanto esse sistema enganou a todos vocês. Vocês tenham um ótimo dia, esse é o canal DRM, o canal dos livros apóstolos, muito prazer, meu nome é Denilson, tá, agora um pouquinho diferente, gostaria que vocês dessem o seu like e que vocês pudessem pedir pedir as pessoas para se inscrever no nosso canal. E você que está nos assistindo, nos prestigiar, se inscrever no nosso canal. dia 9 de outubro, dia 9 de outubro, 9 de outubro, às 10 horas da manhã, na Praça da Vila de Cava, em Nova Iguaçu, nós estaremos te esperando, tá, pessoal? Estaremos lá para com aparato, com máscara, com tudo direitinho, pra gente poder falar do amor de Arruxa pra todos vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, foi justamente nessa sexta-feira que o nosso querido e amado de Arruxa foi levado ao madeiro pra salvar a humanidade. Nessa sexta-feira eu estou estendendo o convite pra você, pra você aceitar e Arruxa. Denilson, tem que ir a alguma igreja, algum lugar? Não. A igreja é você, você é o templo do Pai, você pode aceitar e aonde você estiver, colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos ou então para um lugar mais reservado, aonde você estiver, você fala assim, Arruxa, eu te aceito, a partir de hoje eu vou viver pra ti, eu quero transformar a minha vida. Você vai ser bem-vindo, porque os sãos não precisam de médico, ele não veio chamar a ação, ele veio chamar pecadores ao arrependimento, um forte abraço, um ótimo dia. Tchau, pessoal!